E agora devem começar a valer no fim de maio as novas regras para a compra e a venda também de veículos. Uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff obriga vendedores a informar em todos os valores de impostos, multas e outros débitos aí no momento da negociação. Empresas aqui da região já começam a se preparar para as mudanças. Sidney já trabalhou durante cinco anos com compra e venda de carros e muitas vezes foi prejudicado por não saber que o veículo possuía impostos ou multas pendentes. Fiz pesquisa nos sites, não constava essas multas ou IPVA e depois, posteriormente, essas multas apareciam. E não tinha como fugir, era necessário pagar. Mas esse tipo de problema está com os dias contados. Uma lei sancionada no último mês pela presidente Dilma Rousseff, que passa a valer em 60 dias, obriga vendedores de carros e motocicletas, novos ou usados, a informar todos os valores de impostos incididos sobre os veículos comercializados. De acordo com este advogado, a lei veio complementar o que já está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ele vai poder prever exatamente e verificar exatamente o que ele está comprando e exatamente o que ele vai gastar. Sem contar que com essa responsabilidade colocada ao vendedor, isso pode evitar qualquer problema de pendência judicial futura, ações futuras, isso pode ser evitado também. Quem não cumprir a norma será responsabilizado pelo pagamento de tributos, multas e taxas, incidentes até a data da compra feita pelo cliente. Se o vendedor do veículo, o empresário, não observar essa situação, ele vai ficar obrigado a restituir o valor que foi pago pelo comprador no caso de furto ou fazer o pagamento desses impostos, dessas taxas e fazer a liberação do veículo junto ao comprador, para que o comprador possa então utilizar o veículo normalmente. Segundo este comerciante, que está no ramo de vendas de veículos há 20 anos, a maioria das lojas já passa o histórico do veículo e com a nova lei, os clientes vão se sentir mais seguros para realizar a compra de carros usados. O consumidor tendo mais segurança, com certeza ele vai acreditar mais no mercado e essas leis sempre têm sido inseridas no comércio e têm ajudado muito.